E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Onde a gente não vê? Onde anda esse corpo? Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Uma boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paixão 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 E por falar em paixão